Valendo! Acabamos de sair de uma reunião na Secretaria da Gestão Pública com os sindicatos. A reunião foi pautada a negociação do não desconto dos dias parados referente à greve do PLO 07. O secretário de gestão falou que não publicou nada referente, nenhum secretário publicou, porque o desconto é automático devido à lei federal, falta justificada. Os sindicatos, o CDI insistiu e pediu o não desconto dos dias parados, porque os trabalhadores já foram penalizados demais. Então ele prometeu conversar com o prefeito, com o secretário de gestão e dar uma devolutiva logo, logo. Então nós estamos aguardando, juntamente com todas as entidades representativas do funcionalismo público. Por enquanto é isso. Obrigado.